E tamo de volta com mais Total War Feral. Galera, é o seguinte, será que eu consigo colonizar a região de Inu... Ou Lunu? Acho que é Iunu. Eu preciso colonizar essa região aqui porque ela tá pertinho de mim, cara. E eu conseguiria bastante comida nessa província aqui. Isso resolveria metade dos meus problemas. Vamos lá continuar com a nossa caravana. Eu quero as cervejas. E o trigo do Delta. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui isso aqui e o peixinho. Pronto, vamos lá. E vamos vender, concluir. Aqui embaixo tem umas paradas pra gente trocar aqui. Vamos lá. Aqui embaixo ou aqui em cima? É aqui embaixo mesmo, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma missão de colonizar um povoado arruinado. Será que eu consigo? Eu tô pensando. Será que eu continuo avançando aqui com o Ramses? Aqui tem pedra. Aqui tem umas paradas que eu não sei se eu quero. Por exemplo. Essa região aqui, Iapo. Eu posso colonizar essa região aqui. Ela tem comida. Essa região aqui, Amon. Ela pertence a uma facção que eu não tô vendo. Aqui tem uma guarnição gigantesca. Eu definitivamente... Esses caras me odeiam. Tá? Maguido me odeia. Esses caras me odeiam. Eu acho que o Egito precisa continuar conquistando até aqui em cima. Eu não tenho muito o que fazer com o Ramses. Não tenho muito o que fazer, galera. Com o Ramses eu vou ter que avançar. Ou eu posso voltar com o Ramses, né? We never know. Nunca se sabe. Aqui a ordem pública tá bem ruinzinha, né? Deixa eu pensar. Acho que eu vou retornar pra Ascalão com o Ramses. E a gente vai ver o que faz depois. Vamos ver as construções aqui. Eu não tenho como fazer muita coisa, não. Ah, eu tenho como fazer comida, né? Deixa eu ver... Acho que comida é a melhor coisa, né? É a única coisa. E ainda cresce a mão de obra. Pronto. Campo de trigo. Perfeito. Vamos passar o turno. Ou a diplomacia precisa... Esse cara aqui, se você tem na cat, tem comida, né? Você acredita em destino, Ramses? Será que você pode me dar comida, amigo? Eu te entrego pedra, você me entrega comida? Deixa eu ver. 60 de comida, eu te entrego... 300 de pedra. Ah, não dá pra entregar pedra, não? Por turno, tá de sacanagem, né? Ah, droga. Não vai dar pra entregar. Permuta. Eu tenho que ter... Isso é uma parada diferente, né? Eu acho. Eu tenho que ter a parada pra poder entregar pra ele o que ele me pede no turno que eu tenho que fazer a compra, né? Não tem como fazer o que eu quero aqui. Ele quer bronze? Deixa eu ver. 200 de bronze. 100 de dinheiro. Caramba, hein, maluco? Vou te dar um dinheirinho aqui. Acho que eu não preciso... Eu tô bem de comida, vai. Whatever. Eu tô bem, vamos passar. Olha esses caras aqui, mano. Eu aceito sua pedra. Intrigas na corte, ociosidade compensatória. Eu preciso de dinheiro, né? Eu vou ter que ficar ocioso. Um tempinho na corte. Ah, deixa eu ver. Vamos fofocar aqui com o grão-vizir. Eu sabia que havia uma razão. Eu gostei. Tem tramas contra mim, né? Chantagear. Eu não tenho o que fazer. Chantagear... É, o cara vai me chantagear, o desgraçado. Uai. Ah, o cara não tá mais... Ah, a minha trama funcionou. Ameaça. Eu consegui tirar ele de vice-rei de Kush. Filho da mãe. Se ferrou. Bem feito. Vamos vir direto pra cá. Colonizar a região de Iapo, que tá abandonada aí. Aquela região precisa ser colonizada o mais rápido possível. Deixa eu ver. Azat. Eu tenho bastante pedra pra dar upgrade nas minhas unidades, né? Já tá na hora de pegar umas unidades de tier alto. Copeste. Conflicto é inevitável. Sempre. Vamos dar upgrade aqui, ó. Pegar umas unidades de tier mais alto. Que vão ser mais úteis. Ascalão. A cidade tá nível 1, mano. Vamos melhorar a cidade, senão não dá pra fazer nada aqui. Não tem nem mão de obra aqui pra fazer as coisas. Vamos ver entrepostos. Aqui eu acho que a gente devia fazer um... Deixa eu ver. Aqui um forte egípcio. Vamos lá. Só pra gente poder impedir o inimigo de passar. Caso ele tente passar por aqui. É a única coisa que vai dar pra fazer que vai ser útil. Aqui não rola. Aqui em pé. Não tem nem mão de obra. Sucote tinha mão de obra sobrando. Eu acabei com a mão de obra sobrando. Aqui. Será que esse cara consegue chegar aqui, galera? Será que esse cara consegue chegar aqui pra colonizar a região? Deixa eu ver. Ou já tem alguém aqui? Ah, já tem alguém aqui, mano. Ah, desgraça. O cara vai colonizar antes de mim. Aí é problema, hein? Aí me sabotou bonito, né? Foda, mano. Aqui tem mão de obra sobrando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem mão de obra, mas não tem o que fazer aqui. Caramba, que sacanagem. Eu vou precisar de madeira. Deixa eu ver. Quem aqui não precisa de madeira? Caraca, todo mundo precisa de madeira, hein? Vamos pegar madeira com o nosso amigo aqui. Caraca, ele não tem madeira, cara. Ai, carai. O Amand, move yourself useful. E eu tenho o suficiente de madeira para compartilhar. 100 de madeira por 100 de bronze? 200 de bronze, 199, 160, 150, 140. Maluco? Aí, pronto. Isso suitce... Vamos lá, vamos fazer o prédio aqui que aumenta a produção de bronze, que vai ajudar. Eu devia ter feito isso há muito tempo já, esse prédio aqui. E com isso, a gente dilapida a ordem pública que está sendo gasta aqui. Ouro também. Vamos fazer aqui. Pronto. Tem que gastar essa mão de obra, senão os caras ficam ociosos e dão trabalho para a gente. Tem tramas contra mim. Eu iniciei uma. Ah, isso é o fim do Shenshun Horner. Beleza. Eu não tenho mais o que fazer aqui, não. Vamos só encerrar o turno. Cadê o Rameses? Continua vindo para cá. Espera aí. Minha manutenção vai durar quanto tempo? Dois turnos? Beleza. Acho que está bom. Vamos lá. Ruxa até aqui, que eu vou tomar aquela cidadezinha ali. Minha comida está indo embora. Ai, 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 ai. Minha comida. Minha comidinha está indo embora. Vou ficar pobre. E com fome. Aê, cara. O cara colonizou, doido. Essa terra pertence a faraó agora. Vai embora, então. Pronto. A gente está começando a melhorar a comida aqui. Agora a comida vai dar uma melhorada aqui. Destinado por grandeza. Vamos lá. Colonizar essa região aqui. Uma região portuária boa, hein? Vamos lá. Pronto. Colonizei um povoado arruinado. Perfeito, mano. Perfeito. Comida, galera. Tem que valorizar. Ó, dá pra recrutar a unidade de qualquer lugar por conta da aba especial. Isso é muito legal. Ah, vou tirar o Ramesses da carruagem. Deixa eu ver se ele ainda está na carruagem. Eu já tirei ele da carruagem do episódio passado, né? Eu tinha me esquecido. Acho que eu vou tirar esse bônus aqui. Sai. Vamos colocar esse bônus aqui. Movimento após batalha. Isso aqui ajuda pra caramba. Ah, por que eu tirei o Ramesses da carruagem, né? Eu tirei o Ramesses da carruagem. Caramba, olha a quantidade de polvo do mar aqui, galera. Um, dois, três. Caramba. Eu tirei o Ramesses da carruagem porque eu estava precisando da aura dele no combate. Escritório militar, nível de recrutamento pra todas as unidades. Isso aqui seria muito bom. Isso aqui seria muito útil pra melhorar o espaço, né? Mas eu preciso de recrutamento mesmo. Não preciso de... Eu não preciso do escritório que vai ajudar... No XP. Eu preciso do recrutamento mesmo. Deixa eu ver aqui. Madeira nessa província pra portos e construções diminui bastante. Isso aqui precisa de madeira. Olha. Vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai ajudar na construção da província em geral. Cara, a escalão vai ser destruída por esses caras aqui, mano. Caramba. Vou ter que defender essa província sozinho. Vamos lá. Construtores de templo. Vamos pegar esse bônus aqui. Templos e portos religiosos. Aqui, unidades com lança... Quer dizer, unidades com... Eu posso tirar o custo das unidades? Ah, posso dar desconto. Esse aqui eu já... Eu tinha me esquecido, né? Arco. Deixa eu... Unidades de arco são baratas, né? Não precisam... As haia e funda, eles estão com desconto por quê? Clava, copeste. Os únicos que precisam de desconto é o de clave e copeste. Carruagem também. Pronto. Agora sim, mano. Ó, machado, clava... Não, machado não. Pera aí. Lança. Pronto. Acho que são os únicos que... Que merecem desconto. O resto não merece, não. Ahn... Grão-Vizir. O Grão-Vizir me permite assassinar alguém. Vamos tentar. Vamos lá, meu boninho. Cerveja egípcia. Eu vou pegar essa adaga aqui que diminui a manutenção e aumenta a aura do faraó. É muito útil. Cachorro. Movimento na terra, blá, blá, blá. Isso aqui é um auxiliar. Alimento na cidade. Eu vou pegar isso aqui. Pra colocar na cidade que eu acabei de colonizar. Custo de mão de obra na cidade que eu acabei de colonizar vai ser útil também. Vamos pegar uma estátua. Minerador egípcio. Bronze e pedra. Isso aqui é útil. Eu preciso desses auxiliares aqui pro Egito prosperar, né? Deixa eu ver. Menos custos de construção na província. Vou pegar esse bloco aqui. Perfeito. Não tem mais o que fazer aqui. Na real, o bloco eu não quero não. Deixa eu ver. Eu vou pegar... Não, isso aqui não presta. Acho que eu vou pegar... Dois blocos. Vou pegar duas estátuas dessas. Vou pegar... Esse bronze aqui. Vamos lá. Conclui. Vou pegar pedra. Vou pegar pedra, vai. Pronto. Isso aqui tudo eu vou levar pro Sinai agora. Que é onde eu vou construir as coisas. É justamente o que eu vou... Os caras estão chegando. Os Luka. Esses aqui são os Luka? Essa é a minha linha. Clã Luka. Maluco. Mas eles não estão atacando o Egito. Eles estão atacando o Canaã. Né? Por enquanto. Tomara que eles continuem atacando o Canaã. Continuem atacando o Canaã. Aí me deixem em paz. Vamos passar o turno. Beleza. Construímos vários lugares aqui. Mas ainda assim a gente ainda está sem comida. Por qual motivo seria isso? Comida é um problema grande, não é? Aqui eu não tenho mão de obra. Cara, vou matar esses caras aqui no mar. Ah, a comida diminuiu porque a manutenção diminuiu. Agora que eu lembrei. Pronto. Mata aqui. Não deixa chegar na costa do Egito, não. Já mata. Caiu sua cabeça, é? Vamos pegar tudo que ele tem. Comida. Bronze. Já devolve. Aqui tem como matar esse aqui também. Vamos lá. Não deixa chegar na costa aqui, não. Já destrói todo mundo. Cara, isso aqui é muito bom, cara. Poder vir aqui, ó. Já morre. Caralho, arrancou a perna dele, Ramesses. Que crueldade. 8% de replenish. Vamos pegar. Esse é o melhor momento para recrutar unidades, né? Definitivamente. Vamos vir para cá. Across the sea. Eu acho que vou pegar. Vou maximizar isso aqui. Vou maximizar isso aqui para pegar manutenção com o Ramsess. Vai ajudar bastante. Nós enchemos bastante comida, né? Matando esses dois exércitos inimigos aqui. Tem outros clãs. O meu aliado está forte, o Setenacat. Ele até agora está forte, né? Até agora o Setenacat não deu problema aqui. Não foi destruído. Como que eu posso melhorar a produção de comida desse lugar, cara? Impressionante o quanto de comida que tem que ter. Acho que só se eu conseguir dar upgrade na capital. Aí eu consigo melhorar a comida. Mas isso aqui melhora também, ó. O Templo de Rá. Dá manutenção para todas as unidades. Satisfação, produção de recursos. Vale a pena, não vale? Mas deixa eu dar uma olhada nas outras províncias, né? Aqui produz bronze. Tem que dar upgrade. Prédio de bronze tem que estar nível alto. Já acabou tudo que tinha que fazer aqui. Eu já não tenho mais a pedra. Beleza. Vamos lá. Ação da corte. Por meu comandante divino, deixe-nos começar nosso trabalho. Eu posso ameaçar esse cara aqui. Tirar ele de grão-vizir. Será? Será que vale a pena? Ele tá abaixo. Ele tá um pouco acima de mim na pretendência do... Acho que eu vou fazer isso com esse sacerdote aqui, ó. Mas primeiro vamos vir aqui e pegar o bônus. Que aí no próximo turno a gente pega conexões. Aí a gente acaba com esse maluco aqui. Tira ele daqui. Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Só defender o que é nosso. Talvez tomar essa região daqui. Acho que não, hein? Eu teria que passar por vários povoados aqui antes dessa... Dessa facção aqui. Acho que não vale a pena não. É melhor largar... Largar esse lugar aqui por enquanto. A gente tá quase chegando aqui em cima. Larga aqui por enquanto. Já já vai ter guerra civil. Alguém vai desafiar a faraó. Não é possível. Falta um turno pra guerra civil. O Amen Messés tem legitimidade pra desafiar a faraó. Eu pretendo... Se ele desafiar ela... Eu pretendo ficar do lado dele. E talvez ajudar ele na luta. Então vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos passar. Ok. Olha quem nos atacou aqui. Cara, são ondas e mais ondas de inimigos aqui na região. Vamos fazer um entreposto aqui nessa região. Eu preciso de legitimidade, né? Vamos fazer uns pilares aqui de legitimidade. Vamos lá. Santuário de Pitar. Olha isso aqui. Eu tava querendo ir embora. Os caras me atacaram. Vamos lá. Incontestável. Não precisa nem lutar, mano. Olha que maravilha. Caramba. Os povos surfistas... Eles são um ótimo farm de XP, galera. Olha lá. Quantidade de bronze e comida. Eu posso não ser o faraó, mas eu posso ser um protetor do Egito aqui. Vamos lá, povo surfista. Morre. Morre. Beleza. Eu perdi um pouco de vida. 9% de replenish agora. Minha legitimidade tá subindo. O foda é que eu tô ganhando só um, né? Vamos lá. Upa aqui. Meu burrinho vai chegar na cidade daqui a pouco. Esses caras não vão mais encher o saco, né? Esses malucos aqui. Vamos voltar. Eu tava pegando um negócio aqui que dava comida, né? Facções egípcias, mais alimento. Mais satisfação na província depois que eu orei? Acho que não, né? Eu quero isso aqui, ó. Mais renda de alimento durante o colapso. Mais diplomacia com as facções. Vou pegar isso aqui porque vai me dar comida. Se eu tiver comida, eu não preciso ficar brigando com todo mundo. Ascalão. Upgrade. Ascalão poderia ser o novo centro de recrutamento. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Poxa, eu não tenho pedra? Caramba. Eu jurava que eu tinha pedra, cara. Todo turno eu vou ficando sem pedra e é complicado. Eu vou ter que dar upgrade aqui. Qual que é a minha província que mais... Obviamente, essa daqui que mais gera pedra, né? Ou é P-Ramses. Deixa eu ver. Sinai. As duas geram a mesma coisa. Ah, não. Pera, essa daqui é do meu aliado, não é minha. Deixa eu ver. As duas geram a mesma coisa. Eu não tinha ideia. Então, as duas estão pouco desenvolvidas, né? Ah, essa daqui gera bastante. É a mesma coisa. Sinai é essa daqui. Deixa eu dar upgrade aqui, então. Porque desse jeito a gente vai ter pedra. É o jeito. Se eu não der upgrade nas províncias, não vai ter como ter pedra. Não tem satisfação. Isso aqui seria útil, né? Mão de obra pra caramba. Só que muita mão de obra, né? É igual a gente ociosa. A gente ociosa é igual a pouquíssima ordem pública. Vamos lá, minha corte. Será que eu consigo assassinar alguém? Eu peguei... Será que eu consigo assassinar esse cara aqui? Eu acho que eu consigo assassinar ele. Ó, eu tenho dois Shenshu Hor. Eu tenho um, dois. Com dois Shenshu Hor eu consigo pegar conexões aqui. Um, dois. Aí eu pego o bônus de conexão e eu assassino esse maluco aqui. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Será que o assassinato ele tem... É... Como é que se diz? Ele vai dar problemas diplomáticos? Eu acho que não, né? Acho que isso... Nada disso acontece, né? Nativos ou... Eu acho que eu não vou ter nativos nessa região. Eu vou querer ter medjais. E vou querer ter Shirdanas. Ou carruagens, né? É a melhor coisa que eu vou poder ter nessa região. Vou ter que subir aqui com o Ramsés pra melhorar também a... Como é que é o nome? A manutenção. Vamos voltar pra Ascalão pra não ficar no mar muito tempo. Eu já fiz ação... Ah, tem mais uma ação na corte que eu não sabia que eu tinha. Ahn... Vamos lá. Fofoca aumenta a chance da trama. Não tem muito como aumentar isso aqui. Deixa eu ver. A legitimidade dele diminui, né? Acho que o nível da trama faz a... Faz a parada funcionar. Vamos lá. Controlar 22 povoados. Conquistar uma região focada em ouro. Rapaz, nenhuma dessas aqui eu vou conseguir. Vou pegar a expansão, vai. Cadê os nossos inimigos? Sumiram. Os caras vazaram. Eles desapareceram daqui. Movimento. Renda de saque. Vamos pegar a santuária de Pitar. Ele dá um bônus maneirinho pra gente. Ah, olha aqui. Os céus impiedosos. Tem um debuff aqui. Esse debuff tá prejudicando a gente. Vamos pegar a manutenção agora pra diminuir o custo do exército do Ramses. Ahn, deixa eu ver como é que a gente dá o upgrade aqui. Eu quero dar o upgrade na cidade. Precisa de 500 e pouco... Ah, agora a nossa pedra tá aumentando, né? Alimento, custo de recrutamento. Acho que não, né? Acho que não, né? Deixa eu ver. Eu tenho que fazer uma guarnição ali pra não ser pego pelos outros. Ou influência, hein? Caramba, agora eu tô em dúvida. Se eu quiser avançar pra cima ali, Magido, Chesh em essas regiões, eu vou ter que conquistar essas regiões aqui. Eu vou ter que fazer coisas aqui pra conquistar ali. Acho que é uma boa, não é? Fazer esse salão de campeões. Deixa eu ver. É uma boa. O salão de campeões vai me ajudar mais aqui. O salão de campeões vai me ajudar mais na conquista dos territórios ali. Eu acho que chega, né? Já dá pra gente invadir agora e destruir os nossos inimigos já. Deixa eu ver. Vamos pegar o bônus de movimento aqui com o Ramses. E vamos vir direto pra Magido. Eu acho que já tá na hora de entrar em guerra com esses caras aqui. Deixa eu ver como é que tá a guarnição de Magido. 30. Fora o entreposto. Beleza. Eu consigo lutar contra eles. Não vai ser difícil. Não contra todo o exército inimigo, mas dá pra lutar. Eu posso entupir uns carinhas aqui pra fazer um... Umas bucha de canhão ou recrutar uns caras elites aqui. O foda é o dinheiro, né? Por que que eu tô ficando sem grana, hein? Agora o ouro tá subindo. Eu tô com todos os recursos verdinhos aqui. Por algum motivo. Ahn... Vamos lá. Não seja distraído pelo meu império grandeur. Atendam às suas ferramentas. Ahn... Deixa eu ver. Sacerdote de Amon. A fofoca. Eu sabia que eu poderia confiar os amigos egípcios para ser razoável. Pronto. No próximo turno eu acho que eu consigo matar esse cara. Eu consigo acabar com ele. Os lucas estão chegando aqui, mas o nosso território é forte o suficiente pra aguentar um ataque deles. 16, 13... Ih, a gente vai dar uma surra nesses caras, galera. Esses caras não vão conseguir invadir nosso território. Esses caras vão apanhar muito, mano. Revolta iminente em Pihamses. Aí é foda, né? Ahn... Tá bom. Vamos recrutar, então, o cara aqui pra defender. O nosso general famoso aqui. Ah, não dá. Vai levar dois turnos. Ahn... Deixa eu ver. Pega um novato, vai. Vamos pegar um novato. Vamos lá, novato. Recruita uns dois carinhas do Baixo Egito aqui, novato. E segura essa região aqui. Eu vou continuar avançando com o Ramses. É o jeito. Vou entrar em guerra com esses caras aqui. Vou tomar a região aqui. Vou destruir ali. Vou tomar Magido. Porradaria vai estancar aqui. Chinelo vai cantar. Estão começando a saquear aqui. E quem são justamente os caras da revolta, né? Justamente os caras da revolta aqui. Os revoltosos, galera. Vamos pegar a manutenção aqui. Peraí, peraí. Vamos pegar a manutenção aqui. Pra já não ter problema. Se eu atacar aqui, o forte não ajuda, né? Volta para a civilização. Esse cara vai ficar saqueando e destruindo. Esse cara, vocês já sabem, né? Vai ficar destruindo tudo aqui. Não tem muito o que fazer. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui... Recruita mais o maluco do Egito aqui. Chegamos aqui com os nossos itens. Vamos mandar lá pra cima. Deixa eu ver. Isso aqui, custo de mão de obra? Acho que não, né? Pedra é melhor. Não, peraí. Estatueta babilônica? Acho que pedra, né? É bem melhor. Isso aqui... Esse martelo aqui... Manutenção de bronze. Isso aqui eu vou mandar pra uma cidade. Deixa eu ver aqui. Vou mandar pra Ascalão, né? Alimento e madeira. Essa daqui vai vender... Essa adaga aqui... Vai pro Ramses. Isso aqui... Isso aqui vai pra Nebkeres, que é a capital. Bronze e pedra. Pronto. Já pega uns bônus aqui, extremamente roubados. Ele saqueia num turno e recruta no outro, né? Aparentemente é isso. Aqui já tem unidades lendárias aqui, que é algo que eu vou precisar mais pra frente na campanha, né? Eu já vou fazer isso aqui. Senão a gente fica fraco pra sempre aqui. Bronze, mas eu preciso de comida, né? A gente ainda não resolveu o problema da comida. Acho que o certo é melhorar essa província aqui. Agora que revoltou... Se não melhorar, já era. Será que eu vou conseguir conter essa revolta? Ou eu vou tomar uma surra pra esses caras aqui, mano? Aí é foda. Vamos fazer a mesma rota de novo aqui. Acho que não vale a pena, né? Tentar fazer... Ah, ganhei uma carruagem. Tentar fazer a mesma rota não é uma coisa muito boa aqui. Acho que eu vou... Eu teria carruagem e figo. Depois eu faço isso. Vamos lá, Ramsés. Cadê a adaga que você ganhou, Ramsés? Aqui. Ó, estandarte do Sinai é bom. Mas vamos pegar... Pera aí. Manutenção, relação diplomática, movimento... Rapaz! A adaga vai ficar com outro cara. Vamos lá. Ah, eu sou unmatched. A adaga vai ficar com esse cara aqui. Porque o estandarte do Sinai é mil vezes melhor. Isso aqui faz o quê? Deixa você com... Armadura média? Olha! Caramba, mano. Isso aqui é bom. Bota isso aqui nele. Pronto. Escudo. Bota aqui nele. Não tem muito o que colocar aqui, não. Consorte. Vai lá. Pronto. Bota umas consorte bonitas aqui. Uma mulher gostosa, peituda. Deixa eu ver. Eu vou te assassinar, maluco. Eu preciso ter 30 de consideração com ele, né? Pronto. 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 77%, hein? Será que funciona? Será que o Shenshun Hoar vai funcionar? Será que eu consegui assassinar o cara? É menos um pretendente ao trono se funcionar, hein? Tomara que funcione. Cadê Ramesses? Ramesses está com os três buffs já. Esse cara tem um exército de 13, esse cara tem um exército de 11. Aí é foda, né? Olha, eu vou contar com a guarnição aqui. Ou eu faço mais um exército aqui. Ah, maluco. Vamos ter que fazer mais um exército. Vamos lá. Vamos ter que fazer mais um exército. Não tem como aqui. Ah lá. Arqueiros mediar de elite. Tem unidade boa aqui, cara. Deixa eu ver. Vou recrutar esse merda aqui. Não tem muito o que fazer, galera. Recruta um porradeiro aqui e pronto. Já brota um exército aqui. Se esses caras virem aqui, vamos ter que atacar ele de algum jeito. Vamos lá. Ramesses. Vem direto pra cá, Ramesses. Está terminando aqui as coisas. Madeira. Satisfação. Eu nunca vou ter o necessário pra dar upgrade aqui, né? Se eu ficar dando upgrade lá atrás, eu nunca vou ter a pedra que eu preciso pra dar upgrade aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Diplomacia. A mesma excesso tem pouca pedra. Precisa de pouca pedra, né? Vamos lá. 550 de pedra por... 150 de bronze. Pronto. Vai. Acho que isso é o suficiente pra dar upgrade aqui em Ascalão. Perfeito. Perfeito, mano. Vamos lá. O que que tira minha legitimidade, hein? Batalhas, terras, monumentos, personagens... É, tem coisa que tira, né? Não gosto muito de ficar perdendo legitimidade, não, é chato. Vamos lá, vamos passar. Eu acho que o cara morreu. Conseguimos assassinar o cara. Conseguimos assassinar o cara e ganhamos bastante a... Ganhamos bastante posição aqui na corte, né? Vamos ver. Acho que agora eu vou pegar... Caramba, tem dois lugares vagos aqui. Eu tô com a legitimidade alta, né? O Amemesse nunca vai se revoltar contra ela. Porque ele não é... Como é que se diz? Ele não é livre, ele é vassalo, né? Vamos acabar com esse maluco aqui. Vamos fazer uma batalha pra perder pouca gente. Vamos lá. E vamos lá. Nossos inimigos vão vir por esse vale aqui. Provavelmente, né? É sempre... É sempre o pior lugar. Vamos lá. Por sorte... Eles têm Copesh. Caramba, eles têm guerreiros de Copesh errantes, né? Com uns caras meio... Aleatório aqui. Eles vão atacar a gente ou não? Eles vão pra cima da... Beleza, eles têm vantagem agora. Eu já devia esperar por isso. Então, acho que eu vou fazer a batalha aqui. Mais pra frente aqui. Vamos lá. Vamos devagar pra não cansar. Se bem que... Não tem problema. Não tem clima, né? Tá seco o clima. Aqui não é igual lutar no deserto. Lutar em Canaã não é igual lutar no Egito. Onde o clima fica... Horrível, né? A todo momento. Será que eu deveria vir aqui matar os... Fundeiros salteadores? Acho que vale a pena. Mas eles vão atirar em mim primeiro. Isso é um problema, cara. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma escaramuça. Uma briga aqui de arqueiro com... Com fundeiro. Vamos ver se dá certo. Será que o Ramesses consegue vir aqui? Não. Melhor usar só os arqueiros. Vai que eles matam o nosso pobre Ramesses, coitado. Vamos atirar aqui. Olha o tanto que a gente tem que chegar perto e olha o tanto que eles atiram na gente antes da gente chegar. Ainda bem que nossos arqueiros são nível alto. Eles vão matar todo mundo aqui. Olha a travada que deu. Pronto. Já está morrendo aqui. A vida dos caras já está indo embora. Os arqueiros. A primeira saraivada que deu aqui. Que os medias deram. Ó, ó, ó. Já está morrendo todo mundo, cara. Pronto. Vou tentar matar mais uma unidade de caras aqui. Se eu conseguir matar a maioria deles... Acho que já está na hora de recuar, já. Beleza. Eles estão correndo para cima. Recua. Recua. Foi bom. Foi uma boa troca aqui. Foi a troca equivalente, galera. Full Metal Alchemist. Cerca aqui. Cerca aqui para você não morrer. Corram, medias. Corram. Esse cara aqui já era. Metade da vida desses salteadores aqui já era também. Olha. Ah, muita flecha. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz. Popesh. Shield Wall. Mejai. Shield Wall. Shield Wall aqui. Shield Wall aqui. Pronto. Está todo mundo com o Shield Wall. O Ramesses está buffando todo mundo. A gente vai matar todo mundo aqui na porrada. Vem para cá você. A gente ganha desse cara que ganha fácil, agora que eu estou vendo. Vamos lá. Olha a quantidade de lança que está voando aqui. Está voando lança. Está voando Popesh. Está voando tudo aqui, cara. Está voando. Está voando. Está voando. Está voando. Está voando. Aqui os caras já chegam morrendo. Não tem nem o que fazer. Os deuses foram escolhidos. Buxmann. Arras estão longe. Pronto. Aqui a gente já ganhou aqui. Reforça aqui. Os caras já estão fugindo aqui. Reforça aqui. Dar a volta aqui pelas costas. Aqui vai fugir também. Vou continuar atacando o lance aqui no general inimigo. Melhor coisa que a gente faz. Vamos dar medo. Pronto. Desencoraja geral aqui com o Ramesses. Buffa os amiguinhos. Aqui tem gente cercando, né? Vamos ir para cá. Infantilando. Desencoraja. Desencoraja. Charge aqui. Esses guerreiros de Copete e Hunter vão tudo morrer, mas a gente vai matar os caras aqui na porrada. Aqui o maluco está fugindo. Egípcios de Javalineers. Egípcios de Javalineers. Vem para cá. Esses três vêm para cá. Infantilando. O lanceiro vem para cá para reforçar. Destrói eles. O nosso espadachim mediar e correu, mas a gente vai ganhar aqui a treta. Não tem problema não. Vamos vir aqui com o nosso personagem aqui. Ataca aqui. Ataca o general inimigo aqui. Joga lança nele aqui. Se matar é bom. Acho que acabou a luta. Foi uma bela batalha. Os caras da Copete mataram todo mundo. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos ver se o general morre. Eu preciso de carruagens, galera. Se eu não tiver carruagem, eu não consigo causar dano nas unidades dos caras longe do meu exército. Ae, vamos pegar... Comida? 4% de replenish é muito pouco. Vamos pegar comida. E eu percebi uma parada. Os medjais... Tem defesa boa, ok? Mas são tão fraquinhos, cara. A gente tem que se livrar deles. A gente tem que começar a recrutar uns medjais de elite. Uns dois, de preferência, pra poder tancar. Senão já era. Resolve aqui. Acho que não vai ter mais esses caras aqui enchendo nosso saco, né? Tomara que não tenha mais esses caras aqui enchendo o saco. Eu vou ficar muito triste se aparecerem mais. Vamos lá. Ó, Magido é bem aqui, né? Eu tinha me esquecido. Iapo. Vamos ver se Ascalão pode ser um lugar com carruagem. Só se tiver esse aqui nível 3, né? Comida. O que é isso aqui? Martelo. Ah, isso aqui tá dando muito mais comida agora, né? Complicado, doido. Eu preciso de ouro pra recrutar os medjais de elite. São esses caras aqui. São mais baratos do que os guerreiros de Kopech. Ahn, deixa eu ver. Custa 185 de ouro. Será que consigo ouro com alguém pra recrutar? O amê... Ah, olha só. Olha só. Remain polite. I detesto this courtesy. 185 de ouro. Ele quer bronze, né? Ele quer bronze. Toma aí, bronze. O meu bronze tá valendo muito mais do que o ouro dele. Pra ele, né? Caramba, doido. Olha isso. Pronto. Acho que só com ele que o bronze tá valendo tanto assim com os outros. Eu vou mandar esse medjai embora. Eu vou recrutar um medjai de elite, né? Pronto. Não vou mais ter problema tentando sobreviver aos caras, porque eu tenho medjai de elite agora. Talvez eu mande embora esse medjai aqui? Deixa eu pensar. Olha. Talvez eu mande embora esse medjai aqui? Ou eu mande embora um desses caras aqui? Deixa eu ver. Esse maluco do machado aqui é mil vezes melhor do que o outro inimigo ali. Do que o outro cara ali. Talvez eu pegue um arqueiro desse aqui. Eu vou mandar embora esse arqueiro aqui. Deixa eu ver o negócio. Nível 8. Nível 6. Nível 9. Ó, vai embora você que tá nível 6. Vai. Pronto. Um arqueiro medjai de elite. Agora eu tenho um arqueiro medjai de elite pra ajudar os outros medjais. Meu exército tá ficando bom aos pouquinhos. Maguido. É. 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 Como a gente vai tomar esse lugar, eu tô... Tô pensativo agora, cara. Eu tô bem pensativo agora. Como a gente vai tomar esse lugar aqui? Ai, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer. Vamos descer com as coisas que a gente tem aqui. Ó, a gente sobe, hein? Eles estão ofertando jarro, joia turquesa. Eu não tenho jarro de azeite de oliva pra eles. Droga. Aqui tem azeite... Vamos vir pra hatch... Vamos vir pra cá, pra cima. Que é uma coisa boa. Batedor. Carruagem. Essa estátua aqui. Isso aqui precisa estar equipado em alguém. Não precisa? Deixa eu ver. Menos construção pra todos os entrepó... Eu vou guardar isso aqui, que isso aqui é bom. Ahn... Deixa eu ver... As duas comidas... Ah, é porque um lugar quer peixe, o outro quer figo, né? Pode crer. Ahn... Desejando... Ninguém deseja figo. Só trigo do delta, beleza. Alguém deseja bloco? Blocos de pedra. Não. Esse cara só deseja merda, cara. Ahn... Vamos lá. Bloco. 20. Ahn... Acho que tá bom. 2k de comida. Vamos lá. Fazer a expedição. Nossa... Our Expedition. Vai ser lendária. Essa é a sua chance para a glória. Vai ser lendária. Ahn... Shemsu Hor está em nós. Nosso trabalho já começou. Shemsu Hor... Não tem mais o que fazer aqui. Ahn... Não tem mais o que fazer. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Como é que tá a invasão aqui? Esse cara aqui tá invadindo nosso... Esse cara já tá com 10. Olha isso. Esse cara já tá com 10. Eu não tenho como enfrentar esse cara, mano. Como é que eu enfrento esse maluco? Seja me, guerreiros. Tá crescendo o exército desse maluco aqui, desse rebelde. Eu tenho outro plano. Uma hora ele vai atacar uma cidade minha aqui. Como é que eu faço? Complicado, né? Hum... Aqui eu tenho como me defender. Mas não agora. Ahn... Deixa eu ver... Recrutar mais esses caras aqui. E é isso. 11. Esse cara vai atacar. Não me angre. Esse cara vai começar a sabotar as coisas, mano. Eu vou carregar um legado. É sempre assim. Ele vai começar a sabotar. Vamos pegar bônus aqui pra... Do Deus Ra. Já faz uma oração aqui. Vou pegar um bônus. Vai poder lutar com esse maluco aqui, cara. Ahn... Vamos lá. Vou pegar mais um arqueiro aqui. É um arqueiro medirar aí, vai. Maluco do céu. Foda, cara. O forte de Magido é ali. Aqui tem uma guarniçãozinha. Eu vou ter que destruir tudo isso aqui. Tipo, não dá só pra destruir a região do cara. Deixa eu vir pra cá pra... Deixa eu vir pra cá pra Iapo. Pra encher a vida toda. Senão eu vou ficar um turno em pé ali e eu vou me ferrar. Eu consigo reiniciar a movimentação e ir direto pra lá. Eu consigo. Por isso que não é um problema fazer isso. Ahn... Madeira vai ajudar em quê? Vou só fazer porque madeira é um recurso útil. Vamos lá. Rezar pra não morrer aqui. Ele atacou. Hahaha. Eu sabia que ele ia atacar. Olha a nossa guarnição. Vitória acirrada. Por que acirrada? Vamos lutar. E vamos lá. Esses caras provavelmente vão tentar dar a volta aqui. Eu ia era pra receber... Ih, rapaz. Eu recebi reforços aqui. Ferrou. Esse cara vai morrer. Vou mirar na carruagem inimiga, né? Aqui a gente tá defendendo de boa aqui. Aqui eu acho que esse cara não vai conseguir invadir, não. Aqui eu coloquei os caras com o melhor escudo na frente, né? E botei os arqueiros aqui na subida aqui. Pra já detonar os caras aqui. Nossos arqueiros não vão matar as carruagens deles, né? Ah, são carruagens de baixo... Hum... É carruagem de longo alcance. Será que ele não tá me vendo, galera? Acho que esse cara não tá me vendo. Aqui a gente vai ganhar. Foda-se esses arqueiros aqui, mano. Eu vou sair com esses caras aqui. Vamos lá. Eu vou sair com esse pessoal aqui. Eu vou atacar, mano. Vou acabar com esses malucos aqui. O general já tá morrendo aqui. Boa, deu certo. Tamo matando a carruagem dos caras aqui, ó. Ela vai tentar atropelar. A carruagem sempre faz estratégia burra. Tá morrendo, atropela. Cara, que bônus é esse que esses caras têm? Inspirados? Pelo quê? Pelo Satan? Vamos lá. Vai chegar mais gente aqui. A gente tá chargando pelas portas aqui o maluco. Porradaria. Vamos ir pra cá. Aqui já ganhamos aqui. A carruagem fez o que eu falei, cara. Ela tava perdendo. Ela veio pra cima. Que idiota. O cavalo mordendo. Ah lá, morreu. Destruiu uma carruagem. Tadinho do cavalo. Tadinho do Pocotó. Beleza, aqui já era. Vamos pegar esses arqueiros aqui. E matar todo mundo que tá ali embaixo. Reforça aqui pra não cair. Vamos lá. Talvez eu venha pra cá agora. Vamos atirar aqui com o meu arqueiro. Pronto, aqui já era. Tá tomando flechada de todos os cantos esse cara aqui. Olha isso. Não vai sobrar nada do maluco. Tadinho. Nossa senhora. Muita flechada, cara. Morreu, trouxa. Vai invadir o território do Egito. Vai se revoltar contra o seu faraó, seu merda. Vai, doido. Se fosse o Ramissé II, tava todo mundo morto. Ramissé II não tinha pena, não. Vamos lá. Charge aqui pelas costas aqui. Já prende aqui. General. Pra porrada. Que carruagem é essa aqui? Que eles tacaram aqui. É uma carruagem de arqueiro também. Caramba, doido. Já mata aqui. Tadinho, matou mais um cavalo. Mano, os cavalos não tem culpa não, galera. Esse general aqui não morre não. Ó, agora ele morreu. General inimigo. General inimigo tem a moral infinita. O cara tem a moral infinita. O cara não vai embora, não. Agora ele foi. Agora ele foi. Anubis levou ele. Pronto. Segura na mão de Anubis. Vamos tentar matar o máximo que deu aqui. Foi uma péssima revolta, né? Eu pensei por um segundo que esse cara fosse me causar problema, mas ele foi um péssimo líder de revolta. Vamos acabar com esses caras aqui. O máximo que der. Não tá matando, cara. O que tá acontecendo? Os caras... Tem esse problema. O cara não anda, né? Tchau. Vamos... Não vou nem perder meu tempo exterminando. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Desgraça. Vai se revoltar, maluco. Vou pegar toda a comida que vocês têm. Vou ser piedoso, vai. Aquele inimigo ali, não sei se é um problema. Por enquanto. Vamos terminar de acabar. Terminar de acabar com esses caras aqui. A guarnição dali se junta a nós. Perfeito. Aqui parece que o cara foi pra esse lado aqui. Os Luka. A sorte nossa é que os Luka são inimigos de todo mundo. Tipo, todo mundo odeia eles, tá ligado? Vamos vir pra cá. Eles atacaram a gente aqui. Eles vão morrer, porque a guarnição é muito forte. Eu acho que eu não vou nem lutar essa batalha. Ou vale a pena lutar? Vamos lutar. Duas invasões seguidas. Quanto mais batalha, melhor pra gente. Vamos lá. E vamos lá. Cadê meus reforços? Aê, tá chegando aqui. Nosso inimigo vai vir pra cima, mas a gente tem uns reforços aqui pra ajudar. Vamos lá. Eu espero que eu tenha mais do que isso, né, jogo? Por favor. Por favor. Por favor, que eu tenha mais do que isso, né? Eu acho que tá bom. Ó, eu vim pra cá. Caramba, tá aparecendo mais. Um monte de gente. Meu Deus, mais. Vamos lá. Mais. A guarnição da conta. São guerreiros. Puxa azul. Apareceu mais, cara. Não acredito nisso. Acho que acabou, né? Agora acabou. Agora acabou de vez. Vem você aqui pra reforçar. Vem você aqui pra reforçar. Vem você aqui pra tentar dar aquela reforçada. Vem aqui pro lado. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Vem pra cá. Fica todos os arqueiros aqui pra atirar ali dentro. Meu amigo. Cadê o general inimigo? General aliado, né? Vem pra cá pra frente. Eu vou botar ele aqui na frente, general. Defende. Todo mundo com defesa, né? Tem até a travada. Olha, um... Toda vez que entra em contato a flechada com o general, o general dá essa travadinha bonitinha. Dá aquela... Travada. O áudio vai embora, né? Pra inaugurar o jogo. Mas eu ainda gosto pra caramba desse jogo, hein? Eu tive muitos problemas com esses Total Wars recentemente, em questão de gráfico. Parece que tem um problema na otimização do jogo que causa esse travamento em específico. Quando o Inter... É... Dá esse overlap de música com o combate e acontece isso. Não sei porquê, mas acontece. Eu vou charjar primeiro aqui. Quando a guarnição se exaurir de forças... A gente treta com os caras... Do jeito certo. Vem pra cá, você... Quando a guarnição ficar cansada... A gente cai na porrada aqui. Com o nosso faraó. Vamos deixar a guarnição brigar. Enquanto a gente charge os malucos aqui. Impedir os fundeiros de atirar é a melhor coisa que a gente faz. Pronto, aqui a gente ganha. Matamos o general inimigo aqui. Boa, perdeu. A gente tá catando os caras aqui na porrada aqui. Clubs! Nós não vamos voltar! Deus, não! Você vai morrer! Sai daqui! Vamos lá! Vai acabar aqui. Vamos deixar atirar aqui embaixo pra gente cair na porrada. O final de nós! Atirar eles! Os caras! Marchando! Pegou aqui! Atirar sua morte! Boa! Não tem mais ninguém atirando na gente. Maluca! Muita flechada! A guarnição tancou, hein? Eles recuaram, mas eles tancaram. Sons da Egipto! Polícia! Eles fizeram o trabalho deles perfeitamente aqui. Vamos lá! Clava vai destruir as armaduras deles. Caramba, esses caras são os guerreiros amatórios. Esses caras são aqueles lanceiros lá do Egito, mano. Saqueadores, Egeo... Olha lá! Eu me lembro de jogar com essas unidades aqui no Total... Troy, mano. Ganhamos! EG, cara. Fizemos os inimigos pagarem pela invasão. Pela sua transgressão. Ok. O Egito é piedoso e misericordioso. Eu posso matar eles, mas eu preciso de comida, né? Não, eu vou matar... Eu não vou matar porque não vale a pena. Esse exército é só pra defesa. Eu vou pegar comida. A minha legitimidade só cresce, cara. Quando eu mato eles. Eu sou capaz de qualquer coisa. Deixa eu ver. Eles são fracos aqui. Eu sou capaz de derrotar tudo. Deixa eu ver se eles são fracos aqui. Se eu consigo derrotar. Talvez eu consiga derrotar eles. Vamos ver aqui. Não dá pra derrotar. Droga, derrota valorosa. Esses caras vão continuar se curando. Deixa eu ver se eu consigo emboscar eles aqui. Talvez eu consiga emboscá-los. Eu não preciso dar upgrade nisso aqui porque eu não quero Shirdanas. Eu não quero essa unidade de Shirdanas. Mas eu quero ordem pública, né? Eu não queria mão de obra. Sinceramente. Mão de obra alta dá espaço de recrutamento, mas tira satisfação. Vamos ter que fazer satisfação primeiro e depois mão de obra? Depois eu vejo isso. O burrinho chegou em algum lugar. Vamos lá, burrinho. Tem coisa boa aqui. Pedra, ouro, bronze. Barco. Caramba, tem muita coisa boa. Eu vou precisar dessa loja aqui. Dessa joia loja. Dessa joia aqui. Batedor vem pra cá. Deixa eu ver. Cerveja carnanita. Talvez seja uma coisa boa de trocar. Sarcófago. Sai fora. Alimento. Em locais de rio. Isso aqui é muito bom. Ouro de mina. Artesão carnanita. Vou pegar esse artesão pra mim. Vem pra cá. Madeira de cedro. Cerveja. Vamos pegar cerveja carnanita. Dá pra trocar em uns lugares, né? Vende isso aqui. Tora de cedro não vale a pena. Eu acho. Rebanho de gado. Rebanho de gado acho que é a comida de canaã, né? Vamos tentar pegar essa joia aqui. Pronto. Vamos lá. Agora qual lugar que é isso aqui? Qual lugar que é joia e cerveja carnanita? Putz, eu devia ter vindo aqui, né? Eu não devia ter... Deixa eu ver. O baixo Egito... Esse Egito aqui que é a cerveja carnanita. Mas esse... O Alto Egito que é joia. Vamos pra lá. Vamos direto pro Alto Egito. Os inimigos nunca vão deixar de invadir? Uma impressão minha, cara. Tipo... Eu tô esperando os Luca... Pararem de causar problema há um tempo já. Vamos lá, Ramissé. Já tá na hora de começar a guerra com essa região aqui, né? Vamos lá. Eles não têm aliados. Eles são menores. Ataca. Aproveita. Ó, 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 ó. Correu. Vai morrer. É meu. Sua alma é de Anubis. Mas seu corpo é meu. Ó as falas, mano. Ó as falas do maluco. Tem aqui a... Devasta ou pilha. Pilhar dá dinheiro, né? Vamos pilhar pra ganhar dinheiro. E vamos vir aqui. Esse lugar dá dinheiro pra gente, cara. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Vamos lá. Iapo. Não. Ascalão. Ascalão tá quase nível 3. Eu vou poder fazer carruagens aqui. Aí sim, cara. Carruagem vai me ajudar, hein, Ascalão. O resto não vai. Comida. Alimento. Food. Aqui não tem o que fazer. Deixa eu ver. Aqui tem o que fazer. Pedra. Perfeito. Gastei tudo que eu tinha que gastar com o que eu tinha que gastar. Vamos lá. Entrou mais um aleatório. O Butto. O Butto é meu amigo, não é? O Butto não é um cara mau. O Noobity é um cara que eu tenho que tirar. Esse cara aqui, o Sete, eu acho que eu vou tentar tirar daqui. Deixa eu tentar conseguir ouro com o nosso Amemenses aqui. Você está procurando fazer amigos no mesmo lugar. Perfeito. Cadê o exército do Ramses? Amemenses! Já posso recrutar uma unidade mais poderosa aqui, não posso? Deixa eu ver. Posso recrutar o guarda do faraó aqui. Deixa eu mandar embora essa unidade aqui de porreteiro. Esses porreteiro não são muito bons, né? Nível 8, nível 7. Vai embora. Vai você. Agora tem um guarda do faraó aqui que vai arregaçar. Eu tenho três unidades de elite agora. Unidades de elite vão lá. Guarda real, Copeste, eu não vou querer não. Não vou querer não. Vou ficar tranquilo aqui. Próximo turno eu vou atacar o forte dos caras ali. Será que eles vão consertar aqui? Agora eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida. Porque se eles consertarem aqui... Agora eu estou ferrado. Se eles consertarem aqui, eu vou me ferrar. Vamos equipar esse cara aqui com estatuaeta babilônica. E altar pequeno. Pronto. Esse aqui vai resistir o máximo que ele conseguir. Espera, o ramo incerta com arco... Arco medial. Qual que é melhor? Ó, arco composto. Tá, atirador montado. Ah, não. Isso é ruim. Isso é bom pra carruagem, né? Esse aqui é o arco medial e da velocidade de recarga. Mil vezes melhor. Deixa eu ver. Tamanho da aura, satisfação, resistência projétil. Tudo isso aqui é bom. Depois eu vou ter que trocar por algumas coisas aqui, tipo... Mais moral e assente pra unidades medial. Olha. Deixa eu ver. Amado pelo povo, eu vou tirar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Unidade medial sofre menos penalidade de moral. Beleza, perfeito, maluco. Mano. Perfeito. Isso aqui me dá o quê? Eu me torno pretendente ao faraó que isso aqui. Será que ela é melhor do que essa daqui? Menos satisfação, produção de recurso. Essa aqui é melhor que ela dá bônus de combate. Ela é muito melhor. Não que essa daqui seja ruim, mas... A azul ali é melhor pro Ramses, né? Vamos ver como é que tá aqui embaixo. O caos aqui espalhado pelo Egito. Esse cara aqui não foi embora, né? Então eu vou ter que vir aqui. Eu vou ter que emboscar ele. Eu vou ter que emboscar o cara com outro exército. É o único jeito de pegar esse maluco aqui. Ele ataca povoados menores. Ou ele vai vir em Nekel, ou ele vai vir pra cá. É provável que ele venha pra cá. Conhecendo a IA do jeito que eu... Sendo trollado pela IA como eu já fui muitas vezes, eu sei que ela vai vir pra cá. Eu sou o próximo... Depois do Amemeses, eu sou o próximo. Caramba, mas eu tenho bastante... Eu tenho bastante legitimidade ao trono. Pera aí. Ó, você precisa de mais de 65 de legitimidade. Eu tenho 77. Por que eu não posso desafiar o faraó? Que estranho. Eu vou perder? Tá, no próximo turno eu vejo se a gente pode desafiar o faraó. Mas a gente vai ter que retornar com o Ramses. Não vai rolar. Primeiro a gente toma o Magido. Depois a gente vê o que faz. Aê, embosquei o cara. Perfeito. Acabou. Consegui. Sai daqui. Sai daqui do Egito, maluco. Me dá sua comida e seu bronze aí. Trouxa. Ok. Civilização prospera. Nossas terras do Alto Egito agora... Tô indo bem. Intrigas da corte. Negociar. Cara, não. Não. É no Alto Egito, não é aqui. Cara, por que a gente só tá em declínio? Deixa eu vir aqui. Ó. Eu tenho que ter várias estruturas de nível alto pra minha civilização prosperar. Ok. Tá bom. É, eu tô em crise, né? Medo e descontentamento. Beleza. Tá bom. Minha população tá com raiva, né? Ah, eu tenho várias de nível... Deixa eu ver. Nível 3. Nível 3. Nível 2. Ahn. Nível 3. Esse cara que morreu foi embora, né? Eu ainda preciso desse exército aqui. Acho que não, né? Eu vou mantê-los por um tempo. Mas eu acredito que eu não preciso deles. Vamos pegar manutenção. Só pra gente ficar gastando pouca comida. Eu definitivamente preciso de... Agora tá nível alto aqui. 750 e 3 de mão de obra. Ah, mano. Aí é foda fazer as coisas, né? Eu não tenho geração de mão de obra nessa província aqui. Por isso que tá dando isso. Influência. Satisfação. Não. Pera aí. Não, pera aí. Eu preciso de mão de obra aqui, cara. Como é que gera mão de obra aqui, galera? Caramba, mano. Pensei que eu fosse ter mão de obra aqui. Mão de obra deve vir de comida, né? É aqui, ó. Produção de recurso, adega. Pronto. Isso aqui gera mão de obra. É a melhor coisa que eu posso fazer. E eu vou tá fazendo também, sabe o quê? Isso aqui não. Eu vou tá fazendo o escritório militar. Pronto. Os caras vêm nível alto. Aí quando eu for buildar minha carruagem, eu não vou ter problema. Olha isso aqui. Eu vou ter que devastar isso aqui. Pronto. Quebra. Vamos lá invadir ali. Invadir a região aqui. E aqui não recebe reforço. Ganon vai cair. Então eu posso cercar aqui e lutar contra o inimigo que vier atrás de mim. Eles não têm onde para correr. Eu vou tomar essa região aqui, doido. Vocês não vão ter mais guarnição aqui tão cedo. Vocês vão apanhar. Ahn... Ninguém me odeia. Atendam às suas ferramentas. Ninguém me odeia. Sacerdote de Amon. Eu quero muito a ajuda do sacerdote de Amon. Vamos pegar bônus com a religião depois. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Você precisa de mais 64 de legitimidade. É que eu tô perdendo por turno. Eu tô perdendo por turno, né? Como eu tô perdendo por turno... Eu não consigo... Atacar... Romper a aliança militar. Eu queria que ele rompesse a vassalagem com o cara. Com a Menecess. Mas não vai rolar. Ela vai continuar sendo dona do cara, mano. Que triste. O cara é o herdeiro Cuxita. Eu vou carregar um legado. Obedecendo... As ordens de uma pessoa. De lá... Da nobreza que nunca pegou no ancinho. Ahn... P. Ramesses. Deixa eu ver se ele tem algum aliado. Se bobear, eu destruo o P. Ramesses aqui. Deixa eu ver se vale a pena um exército. Vou pegar mais fundeiro aqui. E uns lanceiros pra fazer a parte de trás do exército aqui. Eu vejo se o P. Ramesses é amigo de alguém. Porque eu tô a fim de destruir esse cara aqui, mano. Eu tenho um pacto de não agressão com ele. Ele... Ele é inimigo de todo mundo que invade o Egito. Droga. Ele tem permuta com a Tower 7. Será que eu consigo... Virar amigo dele? Tipo, anexar ele? Não dá, né? Aliança de defesa. Ah, Butto aceita. Não, Butto não aceita. Caramba, cara. Vamos pegar pacto de não agressão com Butto. Porque ele é amigo nosso. Poucos aceitam pacto de não agressão. Beleza. É isso. Vamos ter que fazer uns exércitos aqui pra defender. Até poder tomar magido. Vamos lá. Não vou fazer pacto de não agressão com esses caras, não. Esses filisteus aqui. Vai embora. O cara tá destruindo tudo que é meu. Filho da mãe. O cara veio, quebrou tudo e voltou. É um nojento. Ah lá, mano. O cara quebrou aqui, ó. Quebrou meu pilar. Que nada mais é do que a representação de um pinto. Aê, vamos lá. Fizemos o cerco aqui. Acabou. Pronto, acabou. Acabou pro inimigo. Matamos todo mundo aqui. Vamos pegar a cura. Vamos devastar isso aqui. Pra não ter erro. E vamos fazer o cerco aqui. Pronto. Agora eu consigo lutar contra o inimigo. Agora eu consigo. Vamos fazer umas duas torres aqui. Mesmo que eles sejam fortes, o exército vai começar cansado, não vai? Mesmo que os caras estejam bem fortes, o exército deles começa cansado. E eu consigo acabar com eles aqui. Ascalão. Vamos ver aqui. Não tem mão de obra, né? Mão de obra é um problema. Remadeira. Comida. Influência. Olha. Que comida seria muito útil aqui. Fazenda de figos. Isso vai ajudar. Eu vou ter espaço pra três prédios. Um vai ser esse aqui de carruagem. Outro vai ser esse aqui dos Medjai. E talvez o outro seja esse aqui. Cofre de guerra. Pra gente poder recrutar unidades boas. Cadê os inimigos? Cadê os invasores? Desistiram, né, invasores? Maluco. Nossos invasores desistiram, galera. Nossos invasores não querem mais saber. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse movimento aqui. Por glória. Vamos lá. Shen Shun Hoar? Não. Ainda não. Tramas. Ela tem tramas contra mim. Quem é que tá tramando contra mim? Quem tramas contra a Ramesses? E agora? Será que é esse cara aqui? É esse cara... Não. Vamos lá. Se os seus filhos estão unidos. Ah, mano. Ou é o Ameminses ou é o Buto. Aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem, cara. Aí eu não gosto. É sempre um aliado nosso que tá tramando contra a gente. É sempre um aliado que tá sendo canalha, né? Deixa eu ver. Na política é sempre assim, né? Olha. Gere mão de obra aqui. Ou vai revoltar se gerar mão de obra, hein? Aí é foda. Acho que não vou criar nada aqui, não. Aqui no Sinai. Vamos lá. Custo de construção para os entrepostos. Perfeito. Ponto de habilidade para o Ameminses, que eu não tinha colocado. Pronto. Continua. Tá quase chegando aqui. E tem mais um cara com ponto de habilidade, não tem? Os caras aqui. Armadura tudo ruim. Vamos lá. Pronto. Vamos passar. O inimigo vai nos atacar no campo de batalha. Muito provavelmente. Ele não vai deixar o exército gigantesco lá dentro. Vamos lá. Eu te abenço. Eu não acho que os inimigos têm chance de ganhar, apesar das unidades deles serem bem poderosas. Eu vou ter que usar uma estratégia boa. Vamos lá. Salva. Se a gente ganhar aqui, a gente ganha geral. Vamos lá. O alto resolver desse jogo é maravilhoso, né? Vamos lá. E vamos lá. Vamos ficar aqui. O inimigo vai tentar meio que cercar a gente. Vamos fazer uma... Um posicionamento aqui. Que a gente não se ferra. Vamos fazer aqui uma linha. Eu acho que eles vão vir daqui. Vamos lá. Cerca aqui. Esse cara aqui vai morrer, porque ele vai tentar atacar a gente e ele vai se ferrar. Clubs aqui. Esse maluco de machado aqui da guarda real vai ficar aqui atrás. Eu tenho certeza que os caras vão tentar vir por cima da gente aqui. Fica aqui. Eu tô com... Cara, tá chovendo. A gente vai ter uns problemas aqui. A chuva vai atrapalhar a gente aqui. Posiciona aqui. Esse cara aqui tá mor... Olha esse aqui. O general inimigo morrendo. Ele tá todo sujo de lama, cara. Por que você veio pela lama, seu idiota? Cara burro. Que sujeito burro. Não é burro um negócio desse? Com mim. O Ramses tem que ficar aqui. Acho que eu vou pegar os arqueiros. Acho que chega, né? Coitado. Muito burro. Vamos vir pra cá. Esse cara vai me atacar? Eu não acredito que esse cara vai me atacar. Não, não, não. Você não vai me atacar. Você não é burro nesse nível, cara. Eu tô com uma muralha de escudo. Você não é idiota. Não, 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 não. Não acredito. Eu não acredito nisso. Ele atacou, cara. É meio burro, mas atacou. Vamos vir aqui. Esse cara é idiota demais, cara. Ele não vai conseguir tancar o Skopesh. O Skopesh tá morrendo já. Caramba, o cara se jogou pra morte. Não tem nem o que fazer aqui, ó. Só ficar parado e espera morrer. Pronto, acabou. Ih, eu esqueci desse Medjai aqui. Vamos mandar ele pra cá, então. Olha lá, o cara tá morrendo aqui, ó. Se eu conseguir matar o trouxão, é menos um general. Vai lá, continua atirando todo mundo. Não vai sobrar, não. Vai morrer. Não vai sobrar um. Morreu. Morreu, pronto. Acabou. Acabou. Não tem mais general inimigo enchendo nosso saco agora. Bota o maluco do porrete aqui. Eu acho que... Ó, esqueci de botar aqui, ó. Pronto. Agora Medjais de Elite. Eu não tinha visto meus Medjais de Elite, ó. Olha o escudo que bonito, cara. Caramba. Pronto, os Medjais de Elite vão tretar aqui até a morte aqui. Aqueles fundeiros ali... É fundeiro? Não, é arqueiro sírio. Beleza. Os arqueiros sírios são um problema. Mas não vão ser por muito tempo. Não que eu consiga chegar neles. Mas definitivamente é um plano. Esses caras aqui já estão todos morrendo, cara. Olha isso. Beleza a minha grandeza. Eu vou atirar nos escaramossadores cananitas com o Ramses. Será que eu vou matar alguém? Arros prontos! Todo mundo aqui é muito resistente pra morrer pra flechada, né? Segura. Segura a porrada aqui, maluco. Os caras já estão cansados de vir pra cima da gente aqui. Vai pra cima aqui. Eu não tenho medo de nada. Ué, porque eu não consigo... Nossa senhora, cara. Beleza, charge aqui. Aqui a gente já tá atacando o lance em todo mundo, cara. É, muita humilhação aqui. Vamos ir pra cima desses caras aqui. Eu não vou pra cima dos arqueiros. Até que vale a pena, mas não vou pra cima não. Eles tão dando muito fogo amigo, os arqueiros deles. Vamos lá, ataca aqui. A gente tá segurando aqui. Os caras tão tentando bater. A gente tá matando aqui, ó. Pelas costas tá indo. Tá morrendo todo mundo aqui, cara. Um dá medo nos outros aqui. Pronto, deu debuff num general inimigo aqui. Aqui vai quebrar, os caras vão morrer. Se não fosse a chuva, ó. Tirando nossa defesa e velocidade, a gente tava bem. Boa, ganhamos aqui. Geral aqui perdeu aqui. Ataca aqui. Ex-Warriors. O que que seria um... Ex-Warrior? Um guerreiro dos X-Vídeos? Respondam aí nos comentários. Aqui a gente matou todo mundo. Nossos guerreiros de Copete tancaram e exterminaram todo mundo aqui. Não sobrou ninguém. Mata aqui. O general inimigo tá voltando, mas não vai ser suficiente não. Ele vai morrer. Agora é a hora de perseguir o inimigo com as unidades que fazem isso bem, né? Aqui a gente tá indo bem. Aqui a gente tá indo bem. Vamos lá. Charge aqui. Charge os malucos aqui. Caramba, tô tomando muita flechada na cara, doido. Caralho, tá morrendo meu maluco aqui de lança. Vou vir aqui. Se eu não chargear aqui, eu vou perder. Vamos pra cá. Charge esse merda aqui. Beleza, tá todo mundo confiante aqui, dano sofrido. Tá tudo bem. Por enquanto. Vamos vim pra cá. Caramba, da lama é ruim, hein? Isso movimentar. Foda que eu já sei disso. Sim! Olha eles, por favor. Maluco, corre todo mundo aqui. Não tem por que ficar aqui. Corre todo mundo aqui. Tá uma chuva fodida. A melhor estratégia é ficar aqui em cima do morro aqui. Se a gente ficar aqui, a gente vai perder. Vamos vim pra cá. Esse cara aqui já era. Ele vai meio que correr. Depois que a gente tomar aqui, a gente tem que reformular a parte do nosso exército. Porque uma parte dela tá indo bem. Meu irmão! Põe todo mundo pra cá. Eu devia ter feito isso antes, né? O general inimigo agora, ele vai... Chegar na gente aqui e vai dar trabalho, né? Já é uma boa hora de charjar, não é? Acho que não, não. Não, não, não dá. Defende. Esse espadachinho aqui pode ajudar. Tá real, não, não. Tem que atacar, não tem como, galera. Vamos atacar aqui esses merda aqui. Sai daqui, maluco, pra você não morrer, cara. Unidade cara, não morre, não. Sons da Ígipe! Vamos matar o general inimigo. Olha o que acontece quando a gente não mata o general inimigo. A merda que dá. Vamos dar um debuff aqui nele. Pronto, agora sim. Não, o Ramses não vai lutar não, mano. O Ramses é muito papel. Esse lanceiro aqui deveria lutar. Muito cuidado, galera, pra não perder as unidades. Ah, o cara vai fugir agora, já era. Meu ataque corpo a corpo é bom com essa unidade aqui. Acho que dá pra tretar aqui. Esses espadachinhos renomados vindo pela lama aqui, cara. Vou ter que usar esses caras aqui. Pô, isso tem arqueiro doido. Ah, que demora. Boa, ganhamos. Acho que acabou. Um general inimigo debandando, acabou pra eles. Acabou pra eles aqui. Acredito que tenha acabado pra eles. São unidades boas, mas, meu irmão, eu vou te dizer um negócio. As nossas unidades apanham muito, mesmo elas sendo nível alto. Aê, morra! Vamos pegar o Replenish. 7% é bastante. 7% é muito. Deixa eu ver. Obteve faixa. Olha só. Acho que eu não vou usar. Eu ainda não tenho o necessário, galera, pra tomar essa cidade. Só daqui a três turnos. Querem saber? No próximo episódio, a gente toma essa cidade. Vem se torne. Vai ser a... A cidade mais poderosa da região. Vamos unificar a província. E vamos ter mais ouro pra gente. Fui! Fui!